Família? Hi, family. Seu pari é Angélica. Aqui, ó. Ela tem a mancha. Ai, meu Deus. Eu vou até aí, mas eu vou de táxi. Que graça. Meu Deus do céu, não acredito. Daqui a pouco o produtor tá chegando aqui e ele vai ter uma surra de beleza e talento. Mãe! Ô, mãe! O que é? Tu quer acabar com o meu trabalho, bro? Por que tu pegou as fichas de inscrição todas? Ué, peguei, peguei. Cadê elas? Devolve. Ué, só se você for pro carnaval, porque ela virou confete, ó. Que isso, meu irmão? Por que tu fez isso, bro? Eu não quero confete. Eu tô trabalhando. Tá tocando aí? O quê? A campainha. Ai, meu Deus, a campainha. É o produtor. Ai, meu Deus, é o produtor. Eu vou subir. Ai, meu Deus, é o produtor. Porra! Eu vou fazer a pausa do verão. Vai, vai. Fazer a pausa do verão pra receber esse homem. Parou, parou. Bem naturalzinha. Tudo bom? Por favor, fica à vontade. É, queira entrar, por favor. É, fica aqui, ó. Caramba! Caramba! Uhul! Uhul! Meu nome é Plínio e eu sou o produtor do filme. Oi, Plínio! Oi, Plínio! Produtor do filme! Que ótimo, a gente tava precisando mesmo de um reprodutor. Oi! Com licença. Olá, senhor produtor. Eu sou Maíra, tá? Muito bonita você, Maíra. Ai, meu Deus, que bobaixinha. E não, eu... É pior que eu sei, sabe? Eu só não faço nu, tá? Não se preocupe. Fique tranquila. E você deve ser a... British Pree, eu faço nu. Eu sou graça, eu faço no frontal. Se der certo, eu vou para o horizontal. Pessoal, eu sugiro que a gente grava esse vídeo lá fora, por conta da luz. É possível? É possível. Lá fora, a luz é muito melhor e é perto do meu polo aquático, eu tenho resort. Então, por favor, você me acompanha. Claro, por favor, venham todos. Vem, vem, por favor, Cabo Meio. Vem, Cabo Meio. Vem, Cabo Meio. Aí é por aqui, como você pode ver aqui, ó. Todo esse polo cinematográfico, aqui várias produções alugaram, né? Ah, é. Essa piscina aqui já foi o Mar Vermelho, né? Esse lugar é ótimo mesmo. Olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena, eu acho que ela podia ver. Não, 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 deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa eu... Não, não, mas eu curto. Tô produtor? Isso aí, ó. Olha só. Essa aqui, ó, é minha filhada, sabe? Janice, ela veio também fazer teste pro filme, né, Júlia? Tinha que fazer teste de gravidez, que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte, eu vou gravar primeiro com elas e depois gravamos com você, tudo bem? Tá, tá, tá. Michael? Não. Putz, cala a boca. O que é isso? Você tá vestido de mulher? Onde é que você tá vendo o Michael aqui, gente? Eu sou a Maíra. Ah, Maíra. Ah, tá. Tudo que você queria, né? Que rote, que rote. Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion. É. Celine Dion? Maíra é o nome artista. Gente, por favor, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Vem cá, Maíra. Vem cá, Maíra, gente. Caleta, né? O que bate, o que bate? Toma, toma. Toma aí. Ficou, ó, ela cortou o cabelo curtinho, fez batidinho na nuca, ficou lindo. Eu já fiz, eu já fiz. O que é isso? Mas tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ah, gente. Você me desculpa, mas você não vai poder participar. É a barra pra ele, a barra pra ele. Bastante. Vem cá, bicho, eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calmo com o teu papel, ele vai estar reservado, o teu papel de trouxa. Isso é ridícula. Pera, filha. Então, como vocês podem ver, essa sombra é azuceira, este é... Não sei se tá dando pra ver, mas esse produto não vende no Brasil. Tá fazendo uma brogueirinha, palhaça? Ah, mãe, não acredito, estragou meu vídeo. Não, o que estragou teu vídeo foi tua cara. Eu vou avançar, eu vou te ignorar, tá, querida? Quero de quê, querida? Eu estou fazendo vídeos para a internet, para o meu canal de maquiagem. Eu vou ensinar pessoal a se maquiar, querida. Nossa, e o motivo de hoje é o quê? É o dia do Halloween? Não, quero de quê? Porque tu tá a cara da morte. Hallelujah! Oi, tchau, tô indo trabalhar. Ué, gente, desse jeito que trabalho é esse. Ô, Britney, Deus te deu uma vida que é pra você tomar conta dela, tá? Querida, eu estou indo fazer um filme de escolher um papel de garçom. É filme pornô, putinha? Credo, deu-me livre, marquei e me dera. Ah, é? Eu tava ouvindo. Eu escutei a parada que você disse e pensei, se tivesse câmera no quarto do Michael, ele já teria feito três longas. Olha aqui, olha aqui, eu não vou colocar o lugar. É verdade, eu acho que ela vai fazer estendado. Tchau, vai com Deus. Vai com Deus. Muito engraçada, mãe. Oi, Pablo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Oi, mãe. Oi, oi. Tem comida não, é? Não tem comida não? Tem, tem comida aí. Ué, cadê então? Será que não dá para os coisinhos? Tá aqui, ó, só fazer. Eu não tenho muita intimidade com fogão não, mamãe. É, fogão, Pablo, Pablo, fogão. Pronto, tem intimidade. Vamos lá sentar que eu vou falar com vocês. Tá, tá cheio de anedotas. Tá, vamos sentar lá. Vocês sabem o que significa graça no grego? Não. Sabe? Gra, mulher irreverente. Sá, divirta-se com a vida. Esses gregos estão errando feio então. Errando rude, né? Cê é do prim agora? Eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa, não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias do ramo de IPG. Calma, cara. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco pra tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida. Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucesso. Propaganda, hein, gano. Nós é crime, mamãe. E outra coisa. A empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro. Eu briguei com ele. O marido é gentil. Álvaro, mãe, é um documento que o governo emite pra te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento pra te fazer as coisas. Engraçado que eles não te pedem um documento pra poder te roubar. E tá te roubando. Mas aí se cada senhora precisasse muito do Álvaro, ah, eu quero um Álvaro. Com o que eu vou conseguir? Eu posso conseguir um pra senhora. Na internet, falso, mas eu consigo. Tu não vale nada, né? Graças a Deus. Que palhaçada é essa? A única roupa social que eu tinha, mamãe, eu não sabia que tinha engordado tanto não, é que comer é muito bom, mamãe. Podia inventar a pílula do dia seguinte pra gordura, né? A gente come tudo que tem que comer, no outro dia toma a pílula e não engorda. É bom! Eu gosto tanto disso. Porra, preguiçoso pra cacete. Vai fazer a dieta, porra? Eu tô fazendo a dieta do banco, é ótimo. Como é que é isso, dieta do banco? Toalha é teu extrato do banco, perde a fome na hora. Que roupa é essa? Falou pra eu escolher minha melhor roupa, eu botei o manto sagrado. Boa, mamãe! Mamãe, é outro patamar, mamãe. Tu não vai entender, não? Porque já entendi tudo. Olha aqui, tira essa roupa. Vem tirar. Como é que é, mamãe? Vem tirar. Olha aqui, mamãe, tu me respeita. Eu não briguei contigo, tu levanta, porra. Tu me respeita, hein? Põe alguma coisa por cima disso. Já pensei em tudo, botei o casacão aqui, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Tá, tá, tá. Eu gosto do time, não tem problema. Na verdade, nada mais me choca, tá? Sinceramente, nada mais me choca. Ô, mãe! Mãe! Que foi, mãe? A roupa tá muito ruim. Não, recheio. Olha só o que eu tenho aqui em mãos. Ai, Deus. O Alvará, mamãe! Ai, que ótimo. O Alvará completo. Nossa, agora não tá faltando nada. Deixa eu ver. Tá faltando cérebro, né não, Pabllo? O quê? Porque Alvará é com L, né? Com U, palhaço. Ih, tivemos um problema de digitação aqui. Mas que é burro, hein? Quem tu puxou, porra? Eu aviso ou vocês avisam? Ô, gente, um dramarão que vocês estão fazendo. Meu Deus, é só colocar o Eren em cima do U. Deixa eu pegar uma caneta. Tem uma caneta, com certeza. Tem uma caneta aqui. Tem uma caneta aqui. Gente, cadê as canetas dessa casa, hein? Ali embaixo, mamãe. Gente, eu roubo nos 750 canetas do banco e eu mostro a caneta agora. Sabia que eu tinha visto uma caneta no freezer. A caneta? Ah, graças a Deus. Ai, a campainha. A campainha tocou. Ai, o homem. A campainha tocou. Ai, é o homem. É o homem. Porra. A campainha tocou. Ai, caralho. Vem. É aquele? Vai, Marraia. Olha aqui, vai ser o seguinte. Pablo e Marraia só fala bonito para impressionar o homem. Sim. E eu? Você fica calada que a cara impressiona. E aí você copia a mamãe. Sabe como a mamãe fazia quando trabalhava de doméstica na casa do patrão? Fazia exatamente igual, tá? Pronto. Oi, como é que tá? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom. Tudo bom, é por aqui, pode entrar. Ah, com licença. Tudo bem? Legal. Bonita a sua casa. É, ruim. É meio roots. Eu adorei. É ruim. É muito dente. Essa aqui, na verdade, é a minha família, tá? Essas aqui são meus filhos, o Pablo e o Marraia. E a minha secretária, a Marinette. Oi. Oi, sua expansão. Oi, obrigado. Prazer, gente. Que gente bonita. Oi, boa graça. Onde é que a senhora arrumou dinheiro para o salão? Você falou agora há pouco que estava dura. Querida, me desculpa, tá? Porque agora, na verdade, estou trabalhando no empreendimento de beleza. Eu tenho que ter bom gosto. O que é isso? Caraca, bro. Então tu ficou devendo. Por que esse cabelo aí? Está muito ruim. Olha aqui, eu vou fazer a barbearia aqui, tá bom? É chique, elegante. Já tem cerveja, barbearias agora fazem isso. Quem vai ser o barbeiro? O Curioso. Não vou. Ô, Curioso, você nunca fez uso do teu curso de barbearia, né? Marraia. Sim, sim. Fiz vários bigodinhos de Hitler na primeira temporada, não lembro, não? Lembro, sim. Então, se você fez bigode de Hitler na arbochechona, que é uma área sensível, pode fazer nos homens, que é uma coisa mais grossa. Não toque macho. Oi, é? Oi. Eu também queria fazer barba. Que não, não. Tá maluca? O quê? Como é que a gente vai fazer? Porque geralmente o procedimento é o seguinte, botou a toalha quente na cara do homem pra amolecer o espelho. Aí tu tá com a navalha aqui, tá? Aí tu tirou a toalha da cara do homem pra coisar... Aí ele olhou pra tua cara. Ah, eu mato ele. Porra, que tragédia. Não pode. Ô, mãe, deixa eu falar. Eu não vou poder trabalhar aqui, não, tá? Você que não vai trabalhar. Porque eu coloquei unha, pode quebrar. É ótimo, você vai fazer unha. Você vai fazer unha, pé e mão, pronto. Não, não vou fazer mesmo. Um monte de homem com o pé grosso, não vou fazer, não. Até parece que você corre de coisa grossa. De coisa, não. Agora, de pé, é outra coisa, amor. Tu olha teu tom comigo, hein, Sarojone. Por quê? Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein? Eu não falei, não. Tu não tá falando com a Cristina da face, tu não tá falando com a Poliana, senta agora. Tu não tá falando com a... Essa emina é louca, quando eu tô do lado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa louca. Essa emina é pra você. Fala aí. Opa. Tem uma cerveja, hein? Claro, irmão. Aí sim. Olha aí, olha aí. Olha aí, barbearia da graça. Você ganha mais cerveja, ainda ganha barba de graça. Gracinha, gracinha, eu ouvi você falar cerveja. Chegou pra beber, Orestes, né? Só quer beber. É impressionante, Marraia. Porque isso aqui bebe pra relaxar, bebe pra lazer, agora comer que é obrigação, não come. Gracinha, uma cervejinha só eu posso tomar? Vai tomar rumo na tua vida, porque tu não tem rumo. Tu é pior do que bala perdida, porra. Tem mais rumo que você. Ah, pra porra. Sabe o que eu acho? O que tu acha? Não fala. Eu acho que o Moacir devia ajudar a servir a bebida, porque de bebida ele entende. Entende de beber, né, Moacir? Não, não. Vai, conta pra ele, vai. Aceitam uma cervejinha, então, aqui pra você. Dá licença, dá licença. Peraí. Que isso? Ah, tá muito boa. Você pode beber com a maior tranquilidade. É você, o palhaço. Fih, me chamar. Não vai chamar de palhaço também, não. Aí eu já não gostei do João Cumbá. Que isso? Gente, mas o homem tá certo. Tu não vai falar assim com o meu homem, não, porra. Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra. Demora. Demora. Mas uma vez por mês ele continua. Ah, olha. Nem essa. É palhaço, sim. É, pai, mudei de ideia. É um palhaço. Só pra pôr. O que é isso, Brória? Pra que sequência? Masculinidade. Meu Deus do céu, Maico. Se tu não fosse meu irmão, eu te ia pegar, rua. Eu me lembro, tá amarrado. Meu Deus do céu, parece que tá incorporado. O Maico, vai, desfila com a mamãe. Desfila com a mamãe, vai. Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, Brás. Vai, desfila. Tá parecendo o Nerso da Capitiga. Vrá! Ai, que oportunidade de ver, macho. Que oportunidade. Olha, eu tô me lembrando muito de quando você fazia aquela participação na escola junina. Da festa junina, é isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo. É verdade, mãe. O Maico de noivo na festa junina, mano. Ai, o Maico, olha, ele fazia todas as brincadeiras, ele gostava. Brincadeira toda ele fazia. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau do sebo, pau do sebo. Também ia gostar. Não tá legal, não, Brória. Tem que ter mais masculinidade, mais virilidade. Meu Deus do céu, eu tô dando tudo, eu fui fazendo com o meu trabalho dia todo. Cara, eu tô parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca, mano. Mas vocês não me ajudam. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meteu aqui. Agora meteu aqui. Sentiu? Aí vem uma parada que vem daqui. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas, ajeitou aqui pra dentro. Grande, Marra, tá natural? Cuspiu e foi. Brother. Nossa. Não tem jeito. Olha só, deixa eu parar, gente. Ó, irmão, que desafio, hein? Ai, querido. Desafio eu vou te falar. Outro dia eu fui encontrar com um crush do Tinder, Mariano. Aí quando chegou a noite eu vi ele sem a roupa e eu falei... Vai ser um desafio. E foi. Moral, isso não vai dar certo não. Vamos, parou? Tá, mãe. Não tô com paciência hoje. Nossa, isso do nada perdeu a paciência. Pois é, não sei, cara, não sei. Sem nenhum estacionário. O que é isso? O que é isso? Botei pau na mesa. Ô, mãe, para, tá? Não me pressiona. Não me pressiona que eu tô dando o meu máximo aqui hoje. Ah, mas não tá mesmo. Tu dá muito mais do que isso. Ai, tu me conhece, né, garota? Tu me conhece, né? Tu me conhece, né? Essa aqui é a dona Vera. Alelua. Olha aqui, chegou antes, tu trouxe marmita. É etiqueta, né? É engraçado ela. Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha que lindo. Tudo bom, sogruda? Eu vou até aí, eu vou até aí. É, meu marido. Muito educado ele. Vrá! Matei! Era um mosquito que tava aqui macho. Era um mosquito macho. Bem macho. Bem macho. É, sabe o que tá acontecendo? A gente tamo com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo, comigo fica sempre o pênis longo. Parou, parou. Opa, deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui pra senhora. Entendeu? Essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu, dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brit, minha irmã, né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho. Hã? Você chegou falando que tava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela. Beija, beija, beija. Beija, 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 beija. Olha lá. Que família espirituosa. É, ele é de Oxosse. Relaxe, toma. Relaxe, toma, 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 toma. Sei que pediu, relaxe, toma. Relaxe, toma. Relaxe, toma. Agora nós vamos treinar o sotaque, senhor. Ah! Hallelujah! Para a minha mãe. É estranhante! Ah! Oh! 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 Jesus Cristo! Jesus Cristo! Oh! Jesus Cristo! Oh! Oh! Vou fazer a chamada, filho. Tá bom. Sarajane. Sarajane. Sarajane? Ô mãe, não sabe mais falar meu nome? É que eu tô fazendo com sotaque, senhor. Ah! E eu já fiz cabocla. Uai, que você já fez novela? Não, cão. É que eu tinha mediunidade e eu vinha com a cabocla. Agora vocês, cada um vai fazer a parte de vocês, fazer a parte. Então, então eu vou pegar na enxada. Se defender do teu namorado, vai ser o Machadinho. E aí? É que você entende de roça, uai? Eu entendo de roça, roça. Ah! Já eu que iria estar correndo assim, ó, em volta dos canaviários com meus cabelos no vento. Mas você não faz isso não, filha. Senão eu ia te confundir com espantalho. Oh, não, não. Ah! Ah! Não, 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 não. Oxe, mãe, ó. Oxe, mãe. Oxe! Oxe! Olha a coisa! Ai, ei! Oi! Não quero não. Ai, chapéu. Que nervoso. Tá, corre, corre. Tudo certo? Ô! Ô! Dá licença, dá licença. Boa tarde. Boa tarde! Vigilância sanitária. Pela saúde do cidadão, eu estou aqui porque eu tenho uma denúncia dessa senhora que tá dizendo que vocês aqui estão vendendo produto orgânico falso. Essa senhora é quem hoje? A mulher que foi enganada. Que é uma delícia, que é uma delícia. Ah, é deliciosa. Mas também com uma cara dessa, olha o marido falso mesmo. Oi. Oi. Tudo bom, amor? Oi. Tudo bom, meu amor? Você sabe, querida, que eu estou cansada de levar chifre por trás, viu? Mas eu acho que faz parte da vida mesmo, né? Eles estão te passando, é sotaque. Eles estão mentindo, fingindo. Ai, é que a gente não tá fingindo não, dona moça. Pelo amor de Deus, a gente veio tudo lá do interior. É. Aliás, a senhora não quer conhecer o meu interior. Não, minha senhora, eu não quero ver interior de ninguém. O que eu quero ver são os produtos que vocês vendem, que anunciaram aqui na internet. Cadê os produtos que vocês vendem? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar isso, seu barriga. É, mas eu vou mostrar. Daqui nós temos as maçãs, as maçãs é limpinha, limpinha. Não, tô aqui nessa maçã. Você não coloca essa maçã na sua boca. Olha, não, você é rosada, afia. Porque isso daqui é uma maçã sem um agrotólico. É nenhuma. É limpinha, limpinha, igual a minha Chewbacca. Limpinha. Limpinha. Pode comer, sem susto. Oi, a senhora chamou. Oi, a senhora chamou. Oi, a senhora chamou. Oi, a senhora chamou. O que é isso? É o meu Deus. Eu acho que sem susto não vai rolar, não. Não tem problema, que eu vou usar aqui a nossa demonstradora, que é a Britney Spears. Bota a repara ali. Coma. Vai, lascou. Por uma maneira que a senhora não lavou a maçã nem... E aí vai ter uma larga, vai ter uma verme... E eu vou ficar caganeiro, vou me cagar aqui tudo. Não, 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 não dá certo. Vai, couve, cala a boca, vai. Misericórdia. Pela cara dessa garota, essa maçã tá podre. Essa maçã tá podre. Não, o que tá foda é a cara. É uma brincadeira, né? E os produtos que a senhora colocou na internet, cadê? Pois é, pois é, pois é. Porque tem muito produto anunciado nesse site aqui, eu não estou vendo nada. Vamos começar a conferir? Vamos lá. Vamos lá. Avelã. Cadê avelã? Avelã, mãe. Avelã, avelã. Cadê avelã? As vélãs? Tá aí. Malface roxa. Malface roxa. Eita! Que moleque, agulha não tá roxa, mas daqui a pouco fica. A face roxa? Gente, isso é um absurdo. É um absurdo, mas deixa quanto maior a gracinha, maior a multa. Vamos lá. Manga rosa. Aqui, toca dois. Tem uma aqui também, senhor. Essa daqui da carotinha. Olha aqui, ó. Marraia, vem cantar, Marraia. Ai, tá tudo bem aí, né? Marraia, tem mulher de biquíni. Cadê? Aonde? É mentira, só falei pra tu vir. Ah, que palhaçada. Ô, Brit, me traz o... Coisa do Mocotó que eu tô com fome. Maico, cadê nessa bailarina do Faustão? Ai, vamos começar. Tô pronta, tô pronta. Ai, querida. Tá tão bem. Tá, tá bem. Uma graça. Tá maravilhosa. Ai, pelo amor de Deus, Zé Barra Amália. Ai, gente, eu vou até comer. Ticou uma graça. Essa noite eu quero te ter. Ó. Toda se ardendo só pra mim. Cheio do pé do céu. Nossa senhora, hein, mãe? A senhora comendo parece até uma porca. Isso que a senhora não me viu torcendo o rabo. Olha só. Tem mais gente pra comer. Meu pai não comeu ainda não. Que que é o problema? Teu pai não se preocupa com o resto? Quem disse? A quantidade de câmbio que eu já peguei. Se ele tá comigo... Ô, mãe, parando em resto, eu fiz aquilo que tu mandou. Pra economizar eu peguei as sobrinhas, o resto do pato dos outros, juntei e botei. Tão ouvindo? Acontece que as artistas não tem consciência, né? Porque aqui, ó. Essa aqui que não é artista, separou, aprendeu como a mamãe fez, pegou o resto do prato e botou aqui, né? Aliás, qual o prato que tu botou aqui, o resto? O do piscina era o cara de que o bichinho nem comeu, tá de correr pro banheiro. Tu é burra ou tu é anta? Quê? Porra, tu não viu que tava com laxante? Ai, meu Deus. Nossa, eu vou botar outro filho pra fora agora, cara. Não, peraí. Peraí, você falou outro filho? Você tá grávida? Você não vai falar que vai me parir aqui? Não, isso daqui eu pari na privada mesmo. Vamos. Ai, meu Deus. Vem comigo, Brity. Vem. Não quero que eu não vá separando esse filho aí, não. Com tanto filho aqui, Cátia, o que tem que ser eu? Porque quando você nasceu, eu tive a mesma sensação. Qual? Vai dar a cagada. Vem, 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 Brity. Vem, vem, vem. Que isso, uralha? Bom, gente, vamos começar. Vamos entrepedorar? Vamos, vamos fazer um show. Vamos entrepedorar. Vamos entrepedorar. Ela tá dançando e o Piponho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Piponho. Ela tá dançando e o Piponho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Piponho. Cuidado com a cabeça do Piponho. Tchau, tchau.